Hoje, a gente vai descobrir como é feito um pneu. Pra isso, a gente veio numa fábrica aqui em Santo André, pertinho de São Paulo, onde são produzidos mais de 20 mil pneus por dia. E eu já vou avisando que se você acha que o pneu é simplesmente um pedação de borracha, você tá enganado. São dezenas de peças que precisam ser encaixadas pra formar uma belezinha dessa. Bora ver? A gente conseguiu aqui um corte perfeito de um pneu. Você vai ver que ele é muito mais tecnológico do que parece. Pode começar até três anos antes do lançamento. E cada parte é projetada pensando no carro em que o pneu vai ser usado. E tem muitas partes, cada uma de um material diferente, com uma borracha diferente, pra tudo funcionar como deveria. Vou começar explicando de fora pra dentro, tá? A parte que encosta no chão se chama banda de rodagem. Ela é feita principalmente de borracha e é nessa parte que entra o desenho da pegada do pneu, ou em inglês, footprint. É essa parte que vai garantir a aderência do pneu na pista, principalmente se ela estiver molhada. Quem vai juntar tudo é a lona de corpo, que a gente consegue identificar aqui por essa linha de aço que tá percorrendo todo o pneu. Na parte mais interna, a gente vai ter vários fios de aço que formam o talão. Ele é muito importante pra dar muita firmeza nessa parte interna e garantir que o pneu não solte da roda. E por último, por dentro, a gente vai ter o stank, ou inner liner, que é uma borracha que garante a vedação. Antigamente os pneus tinham câmara, hoje os mais modernos já não têm. É essa camada de borracha que vai fazer o papel da câmara. E olha que eu tô simplificando bastante. Tem uma série de outras peças aqui que são super importantes, com a lateral do pneu que tem que ser bem resistente pra quando você raspa na guia, por exemplo. A principal matéria-prima dos pneus é a borracha. Essa aqui é a borracha natural, aquela que vem do látex, da seringueira. Inclusive ela tem um cheiro bem diferente. Mas no pneu também se usa a borracha sintética, que é derivada do petróleo. A proporção entre as duas vai depender do tipo de material que eles querem produzir. Mas não é só isso não. A borracha do pneu ainda vai ter vários aditivos. Um dos principais é o negro de fumo. Ele é um derivado de petróleo que dá mais resistência pra borracha. E é isso que dá a cor preta pro pneu. Se não fosse o negro de fumo, o pneu poderia ser de outra cor. Um outro ingrediente importante é a sílica. Ela é um dos principais componentes da areia. A sílica consegue dar mais resistência à rolagem pro pneu. Isso vai fazer com que o carro consuma menos combustível, por exemplo. Agora vai entrar um ingrediente muito importante, que é o enxofre. É ele que vai aumentar muito a resistência da borracha natural. Normalmente a borracha é pegajosa. Ela quebra fácil. O enxofre vai modificar essa propriedade. Ele é misturado agora, mas só vai agir um pouco mais pra frente num processo que se chama vulcanização. Toda essa matéria-prima vai entrar num liquidificador gigante chamado bambory. Ele vai picar e vai esquentar tudo isso. Na próxima etapa isso vai ser jogado entre dois cilindros imensos. E o produto final vai ser essa manta de borracha chamada borracha mestra. E agora essa manta de borracha, o enxofre e mais alguns aditivos vão entrar de novo naquele liquidificador gigante. Tudo vai ser misturado pra formar uma nova manta de borracha. E essa sim é uma matéria-prima interna que vai ser usada na fabricação do pneu. A consistência dessa borracha intermediária aqui é bem esquisita. Dá vontade de dar uma mordida. Essas mantas de borracha vão tomar vários caminhos diferentes aqui dentro da fábrica. Aqui, por exemplo, ela vai ser esquentada e depois espremida numa calandra pra formar o estanque do pneu. O inner liner, aquela camadinha que serve como a antiga câmara. A largura dessa cinta aqui depende do pneu que vai ser produzido. Você pode perceber que ela tá sendo cortada ali no canto e o resto sobe. Isso aqui vai ser derretido e vai virar de novo essa borracha. Olha essa bobina gigante de arame. Ela serve pra produzir o talão, que é aquela estrutura de aço que vai por dentro do pneu ali, que encaixa na roda. A máquina vai enrolar e depois misturar com borracha. Olha só como é que fica. Um dos processos mais legais que você vai ver nesse vídeo é a criação da lona de rodagem. É a parte um pouco mais interna do pneu que já tem fios de aço. Inclusive eles estão saindo aqui desses carretéis gigantes. Olha que lindo! Esses fios vão ser todos organizados. Você consegue ver que tá tudo muito bem penteadinho aqui. Em seguida eles vão entrar também numa calandra. Nessa máquina, aquela lona de borracha que a gente viu, vai entrar já quente e vai formar uma espécie de sanduíche. Ela vai ser o pão e o aço vai ser o recheio. Aqui você já consegue ver o material saindo pronto. Quentinho, quentinho! Esse material ainda precisa ser resfriado e depois ele vai ser enrolado junto com uma manta de nylon. Tem que fazer assim porque se você não colocasse o tecido, a borracha poderia grudar nela mesma. E a gente chegou aqui nos processos que mais consome borracha, que é fazer a banda de rodagem. Que é a parte do pneu que encosta no chão. Que eles estão esquentando e misturando aquelas mantas que a gente viu sendo produzidas. Em seguida elas vão entrar numa extrusora tripla. Funciona como uma seringa de injeção que vai injetando três materiais diferentes. Tudo isso vai ser exprimido e moldado numa única saída. E aqui a gente já consegue ver mais uma vez o componente saindo quentinho, quentinho da máquina. Consegui pegar um pedacinho aqui. É legal que nessa etapa ela tá muito grudenta ainda. E essas linhas, eles me contaram que são as montadoras que pedem. Então se você olhar um pneu de um carro zero, provavelmente você vai ver alguma linha colorida como essa aqui. Eu só mostrei as partes principais, mas um pneu chega a ter 30 componentes diferentes. Aqui já tá tudo pronto, tá na hora de montar. Uma coisa bacana que você percebe é que a borracha é extremamente grudenta. Então quando você encosta uma na outra, ela já gruda. Alguns desses materiais também receberam alguns aditivos pra grudar melhor. Uma espécie de uma colinha que é importante nessa hora. A montagem é toda automática, feita por um robô e começa de dentro pra fora. Então a primeira peça que entra aqui é o stank, o inner liner, e o resto vai sendo colocado em volta dele. Pra que o pneu fique rígido e possa receber as outras peças, ele vai ser inflado. Aí ele ganha a banda de rodagem, a parte que encosta no chão, e depois é roletado. São umas rodinhas que passam fazendo bastante pressão pra que a borracha grude. O legal de ver aqui é que tudo isso acontece ao mesmo tempo. Então a gente tem que ficar olhando vários minutos pra entender o que a máquina tá fazendo. Mas calma que depois de tudo isso, o pneu ainda não tá pronto não. Esse aqui é o pneu verde. Se você colocar a mão nele, você percebe que ainda tá mole, grudento, tem essa coisa esquisita na lateral e não tem as ranhuras do pneu. Pois é, ele precisa passar pela principal reação química da fabricação do pneu, que é a vulcanização. Aquela hora em que o enxofre vai fazer efeito. O que que acontece? As moléculas da borracha são bem compridas e normalmente elas deslizam entre si. Quando você coloca enxofre e leva isso a uma alta temperatura, são criadas algumas ligações entre as moléculas. E aí a borracha fica mais firme e mais elástica. A vulcanização vai acontecer dentro dessa prensa. Na parte de fora você pode ver que tem um molde que já tá no formato das ranhuras do pneu. Dentro tem uma bexiga que vai inflar com água super quente. E junto do molde vai acontecer a vulcanização, que tem que ser numa temperatura muito alta. Então tanto a bexiga quanto o molde estão muito quentes. Nos pneus maiores, como esse aqui, esse processo pode demorar horas. Quando eu falo bexiga dá a impressão que é alguma coisa molinha, fofinha, não é não. Isso aqui é a bexiga, parece um outro pneu. Olha que belezinha, agora sim, pneu pronto. E uma coisa que todo mundo gosta de ver em pneu novo são esses pelinhos. De onde é que eles vêm? Quando o pneu verde entra na vulcanização, existem alguns canaizinhos que servem pro ar sair conforme a borracha vai se conformando. Um pouco de borracha também entra nesses canaizinhos. E é isso que vai formar os pelinhos. Ou seja, o pelinho não é colocado de propósito. Ele faz parte do processo de fabricação do pneu. Inclusive o pessoal contou que tem países que nem gostam muito do pelinho no pneu novo. Só que o trabalho continua. Os pneus ainda vão passar por uma inspeção visual, onde eles aproveitam pra tirar qualquer rebarba que ficou. Depois todos eles vão passar ainda por uma máquina de raio-x, onde dá pra ver a estrutura metálica e as emendas entre as borrachas. E ainda vão passar por uma máquina que mede a distribuição da massa do pneu, pra ver se não tem uma parte que tá mais pesada que a outra. Isso pode causar um desbalanceamento no carro. Tem uma série de outros testes que são feitos por amostragem. Aqui, por exemplo, o pneu fica rodando durante dias, com a carga máxima até estourar, pra eles entenderem onde vai romper. E além disso, no interior de São Paulo, eles têm uma pista pra testar o pneu na vida real mesmo. Fala a verdade, uai. Você não imaginava que precisava de tanta coisa assim pra produzir um pneu. Acho que vale aquele joinha, hein. Tchau, tchau.